Você já ouviu falar no Instituto Biológico aqui de São Paulo que tem o maior cafezaú urbano do mundo? Bem, essa e outras histórias a gente acompanha no episódio de hoje. Seu ponto de encontro na cadeia do café. Cofia. Bem-vindo novamente, eu sou a Kelly e esse é o Cofia, o seu podcast sobre a cafeicultura. Hoje a gente tem um episódio muito interessante, a gente vai conversar de uma história do café aqui no Brasil. Mas antes de apresentar a grande estrela do dia, eu gostaria de agradecer a todas as mensagens e e-mails que eu estou recebendo durante esse pouco tempo de vida do Cofia. Muito obrigada mesmo, eu vou convidá-los não só para acessar o áudio do seu smartphone, mas também visitar a gente lá no site portalcofia.com. Esse Cofia tem dois F's, viu gente? Lá você vai aprender um pouco mais sobre o projeto em si, sobre a minha história com o café. E tem uma sessão importante também que é Contribua. Ali eu explico que esse projeto é 100% independente. O que isso significa? Até o momento não tenho patrocinadores. Então toda a produção é feita num estúdio de amigos aqui na Moca, em São Paulo. E se você quiser me ajudar a comprar pelo menos o meu microfone para gravar esses episódios em fazendas, em viagens que eu faço, entra lá, tem um botãozinho tanto do Paypal quanto do PagSeguro para você fazer a sua colaboração. Você pode fazer uma contribuição de 5 reais. Se não quiser fazer todo mês, não tem problema. Tem um botãozinho lá que fala só para você fazer uma contribuição única. E eu conto com vocês. Tem muita gente me perguntando o que significa Cofia. Então eu vou aproveitar o entrevistado de hoje, que é o seu Odir. Uma grande lenda viva, a história da cafeicultura aqui nos nossos estúdios. Seu Odir, você pode explicar de um ponto científico o que significa Cofia? Bom, o café pertence à família Rubiacea, do gênero Cofia. E dentro do gênero Cofia, nós temos muitas espécies. As duas principais espécies econômicas no mundo, hoje, são o Cofia arábica e o Cofia canéfora, que muitos conhecem por café robusta. Gente, humilhou agora na explicação. Ô louco, meu! E eu escolhi esse nome porque eu quero abranger todos os segmentos da cafeicultura. Seja a porteira pra dentro, seja a porteira pra fora, eu quero falar de tudo. Por exemplo, produção, eu quero falar sobre história, sobre economia, curiosidades. E é por isso que o seu Odir tá aqui. Bem-vindo, seu Odir. É uma honra nesse programa que acabou de nascer, já contar com um convidado como o senhor. Pra mim é um prazer estar aqui com você. Conta um pouquinho antes de quando que o café chegou na sua vida. Pois é, é uma coisa muito interessante. Quando eu me formei na Luiz de Queiroz, em Piracicaba, eu não sabia nada sobre café. Depois, eu fiz um concurso pra Secretaria da Agricultura, fui bem colocado, e entrei pra trabalhar na sessão de fiscalização e classificação de café. Quando eu cheguei lá, eu me assustei, porque eu via aquele pessoal provando café, degustando café, analisando café, e eu não entendia nada. Então, eu cheguei pro meu chefe e falei, eu preciso aprender um pouco de café. E eu fui fazer o curso de classificador e provador de café do Instituto Brasileiro do Café. E aí, eu comecei... O famoso IBC, né? Exatamente. E aí, eu comecei a levar uma vantagem, porque o classificador, ele classificava os defeitos, ele separava os defeitos, visuais, apenas. Eu não. Eu queria saber por que aparecia aquele preto, por que aparecia aquele defeito verde, por que aparecia aquele defeito ardido. Então, eu fui estudando o café. É, porque o classificador, na minha frente, ele falava tipo 5, tipo 6. Isso o senhor tá falando do COBE, do sistema COBE. Exatamente, da classificação brasileira, que admite sete tipos de valores, decrescentes de 2 a 8. Então, um café tipo 2 é um café que admite até 4 defeitos em 300 gramas. Um café tipo 3, 12. Um tipo 4, 26. 5, 46. 6, 86. 7, 160. E 8, 360. Então, eu vi o classificador da classificação e não entendia nada. Certo. Quando eu fiz o curso de classificação e comecei a trabalhar na sessão de classificação, eu fui procurar entender por que apareciam aqueles defeitos. Por que que... O que que era o defeito verde? O que que era o defeito preto? O que que era o defeito ardido? O que que era o concha? Então, eu fui fazendo também pesquisas. É como você, por exemplo, vai no médico e tira uma chapa radiográfica. A pessoa que tira a sua chapa radiográfica, ele tira a chapa radiográfica, mas você não entende nada. Ele não entende nada. Você precisa levar aquela chapa para o médico para interpretar. No meu caso, era a mesma coisa. O classificador, ele dava um lauto de classificação, mas ele não entendia nada. Ele dava aqueles valores só. E nós, agrônomos, cabia o quê? Você interpretar. Você traduzir isso para o produtor, explicar para o produtor, que é a coisa mais importante. Porque se você explicar para ele por que que tem um preto, por que que tem um ardido, por que que tem um verde, ele pode evitar que isso apareça. E isso, a qualidade acaba melhorando. Automaticamente? Automaticamente. E aí, atualmente, o senhor está trabalhando na ilha, certo? Qual que é a sua função lá, diária? Eu sou diretor-geral da Experimental Agrícola do Brasil. O que que é Experimental Agrícola do Brasil? No início, nós fazíamos experimentos com lavouras de café. Depois, ela se tornou também uma exportadora de café para a Ilha e Café. Exclusiva para ele. Exclusiva para ele. Então, o que que nós fazemos? Nós analisamos os cafés dos produtores, nós classificamos esse café para o produtor e compramos o café do produtor. Aqueles que têm alta qualidade, porque a Ilha e Café, como você sabe, ela só compra cafés do tipo 3 para melhor. Com, no máximo, 12 defeitos, desde que não tenha pretos, ardidos e preto verde. Só uma curiosidade, a Ilha, ela considera, então, o sistema COBE e não o SCA ou os dois? Como é que funciona? É o sistema COBE, porque você tem uma classificação visual, uma classificação do tipo, do aspecto, da seca, do teor de umidade. E depois você tem uma classificação de bebida. Na bebida, você tem a prova de xícara, que você põe 10 gramas de pó para 100 mililitros de água. Depois você tem uma prova de expresso, que é feita em máquinas apropriadas, com temperatura e pressão de 9 atmosferas. E aí, então, você vai analisar o café no expresso. Que legal! Porque o pessoal do SCA, normalmente, é num cupping ali, você hidrata o café, espera um pouquinho, tem todo um protocolo. Então, na Ilha é diferente. Sim, porque a SCA só faz o que nós chamamos de prova de xícara. Só que tem um detalhe, eles fazem uma torração mais clara e faz mais diluído. Sim. Então, muitas características que nós percebemos no café expresso, não são percebidas na SCA. Maravilhoso, porque, na verdade, a Ilha está pensando em expressos. Exatamente. A Ilha só trabalha com expresso. E o expresso, como a gente costuma dizer, ele é um amplificador. Se o café é bom, ele fica muito bom na xícara. Mas, se ele for ruim, é melhor não tomar. É como se fosse uma lupa. É, exatamente. É como se fosse uma lupa. Então, quando você toma um café expresso, eu sempre aconselho todos os consumidores a tomar o café expresso puro, sem nenhum aditivo. Sem açúcar, sem adoçante, sem leite, sem nada. Se o café for bom, você vai ficar com um gosto agradável na boca. Agora, se ele não for bom... Ah, não tem como. Daí, por isso que... Não tem açúcar na causa, né? Não tem açúcar na causa. É por isso que, muitas vezes, você vai ver que, quando se oferece um café expresso, já oferece para você, do lado, um biscoitinho, um docinho, uma balinha. Para quê? Para tirar o gosto ruim do café. Para dar aquela disfarçada. Dá um very good ali, né? Exatamente. O café é bom. Não precisa nada disso. Não precisa disfarçar nada. Ótimo. E o café brasileiro tem características muito interessantes, porque o café brasileiro tem chocolate, o café brasileiro tem corpo, o café brasileiro tem doçura. Essas características são fundamentais para a formação do blend do café da índice. Agora que essa molecada que está chegando agora nunca ouviu falar do seu Aldir, está apresentado, devidamente apresentado, e eu gostaria de saber do senhor, quais são as suas impressões da cafeicultura quando o senhor começou? Isso foi em que ano? Nós começamos bastante tempo atrás. Naquela época, não havia nenhuma diferenciação de preço para um café bom ou para um café ruim. Isso foi na década de... É, foi... Só para o pessoal se situar. É, vamos falar assim, antes de 1990. Antes de 1990, o café brasileiro era quase todo ele vendido como um commodity, como um café comum, um café sem uma característica bem definida. E o produtor produzisse um café bom ou produzisse um café ruim, o preço que ele recebia era o mesmo. E quem definia o preço era a Bolsa de Valores. Exatamente. De Nova York. Exatamente. Então, não tinha uma diferenciação muito grande. Então, o produtor não procurava se esmerar para produzir um café melhor. Ele fazia aquele café comum, aquele café sem nenhum cuidado. Foi na década de 80 que a Illy Café, uma exportadora italiana, que sempre prezou por fazer café de qualidade. Ela foi fundada em 1933. Ela começou a encontrar dificuldade de comprar café do Brasil. E o café do Brasil entra no blend em 60%. Ela não estava achando esse café de qualidade. Então, o Brasil era meio que prioridade da empresa. Era prioridade da empresa. Tanto é assim que o presidente da época, o doutor Ernesto Illy, veio ao Brasil em 1991 com uma missão. Qual era a missão? Fazer um prêmio de qualidade para ver se o Brasil tinha café de qualidade. Isso foi o primeiro prêmio da história? Isso foi o primeiro prêmio da história da Illy. Certo. Pode ter outros prêmios, mas o prêmio da Illy começou em 91. Então, ele veio aqui para lançar esse prêmio. Ele veio aqui para mudar a maneira de comprar, porque ele comprava através de firmas exportadoras. Ele queria comprar diretamente do produtor. E a terceira coisa que era mais importante, pagar por um preço melhor, por café de qualidade. Então, a partir daí, o produtor começou a perceber que se ele produzisse um café de qualidade, ele tinha uma remuneração maior. É, né? Porque não existe estímulo melhor do que o bolso, né? Porque tapinha nas costas... Exatamente. Então, começou isso em 1991. Hoje, nós já estamos no 27º prêmio, que é uma coisa raridade. Você não tem outro prêmio no Brasil que tenha essa durabilidade. É verdade. Porque é um prêmio que a gente faz com o máximo... E adesão dos produtores, né? Exatamente. E a gente faz com o máximo rigor. Nós recebemos a amostra numerada. Nós não sabemos nem de quem é e nem de onde é. Então, você analisa o café. E analisando o café, evidentemente, você está analisando o produtor. Exatamente. Porque é o reflexo, né? Do todo cuidado. Exatamente. É o reflexo de todo cuidado que ele tem no preparo do café. Então, isso mudou a cafeicultura e surgiram outras empresas, outros organismos que também começaram a fazer concursos. Inclusive, em São Paulo, a Secretaria da Agricultura também lançou um prêmio de qualidade. É, hoje os prêmios têm de regiões, estaduais, tem o nacional, acho que da BIC, ela promove esse, certo? Exatamente. Pois é, mas ela começa pelo estadual. O prêmio do Estado de São Paulo, ele é regional. Então, são várias regiões que concorrem e os primeiros lugares concorrem para o prêmio estadual. Correto. E esse prêmio estadual, por minha sorte, tem o meu nome. E os melhores cafés de São Paulo, eles vão concorrer com o prêmio nacional que a BIC organiza. Existem prêmios, por exemplo, de traders que estão promovendo, como a Bourbon Special Tea Coffee. Exatamente. E também a Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro, aí espalha, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, você falou do Cerrado Mineiro. É muito interessante o café do Cerrado, o café lá de patrocínio da região do Cerrado Mineiro. Isso. Bom, a marca Café do Cerrado, ela surgiu depois do prêmio da ilha. Ah. Porque eles não sabiam que eles tinham qualidade lá. Mas ali é muito novo também aquela cafeicultura, né? É muito nova a cafeicultura. Quando o IBC fez o zinamento ecológico, a região do Cerrado foi uma região escolhida. Por quê? Porque era uma região que tinha propriedades físicas para plantio do café. Era uma região de terra, de solos profundos, mas de baixa fertilidade. Se você corrigisse a fertilidade, você tinha... Pronto. Resolvia o problema. Então, foi isso que aconteceu com a região do Cerrado. Região do Cerrado Mineiro. Um território demarcado e protegido. Uma denominação de origem para cafés composta de 55 municípios e 4.500 cafeicultores. Uma região onde se produz café com atitude, ética, rastreabilidade e alta qualidade. O que torna uma região única são as suas singularidades, as características que somente podem ser encontradas em um determinado território. E isso é assegurado pela denominação de origem, o que torna a região exclusiva. O senhor mencionou o IBC, o Instituto Brasileiro do Café. Pouco se sabe sobre ele, principalmente essa nova geração. O senhor pode explicar o que foi, quando começou, por quê? Bom, a data exata, eu não sei se foi em 1952, mas o IBC foi criado para regular a produção de café. Mas quem criou? O governo federal. Tá, o governo brasileiro criou o IBC. Exatamente, por quê? Naquele início de cafeicultura, quando o café chegou no estado de São Paulo, por volta de 1830, 1840, e a partir daí o Brasil já ficou sendo o maior produtor mundial, o café era uma cultura extrativa. O cafeicultor comprava terras virgens e plantava o café sem adubar, sem tratar, sem nada. Mas como o solo era muito rico e como a condição climática era favorável, produzia-se muito e não havia controle de produção. Então, o que houve? Houve um excesso de produção mundial e com isso o preço caía. Sim. Para regular esse preço, o IBC foi criado e ele retirava do mercado uma parte desse café, estocava, para esse preço não cair internacionalmente, porque era um fundo de divisa, era a principal divisa do Brasil, era o café. Certo, mas aí o governo comprava. O governo comprava esse café. De acordo com o preço da Bolsa de Valores na época. Exatamente, comprava e... Segurava. Amazenava, segurava. E ele vendia esses cafés para torrefações a preço altamente subsidiado. O que isso significa? Isso significa se o preço do café, vamos admitir, na época custava 60 reais, o IBC vendia para torrefação a 1 real. Era altamente subsidiado. Mas era um café de qualidade, porque era um café no máximo, tipo 6. Espera aí, Zé Aldir, deixa eu ver se eu entendi. Uma saca, digamos, na época, 60 reais ser vendida por uma? É. O governo pagou esse prejuízo? Ele, é, porque era uma questão de regular o mercado, ele estava regulando o mercado, ele estava suportando isso. Ele pagou esse prejuízo. Nossa, por quantos anos? Foi bastante, bastante anos. Até que, depois, com a Organização Internacional do Café, em que houve uma regulagem da oferta e da procura, houve cotas, né? Cada país tinha suas cotas. Os países produtores sempre querendo aumentar a cota, os países consumidores sempre diminuindo a cota. Mas você teve um preço estabilizado. E aí, nós conseguimos regular o mercado. Quando essas áreas de fertilidade boa foram se esgotando, evidentemente, a produção foi caindo. Tanto é assim que, num determinado momento, reverteu-se a coisa. E aí, precisou-se plantar café, financiar para plantar café. Só que, na primeira época, o plantio era desordenado. Tanto é assim que o café chegou no Paraná, que tinha uma terra muito fértil, mas a condição climática não era bom. Tanto que a geada praticamente desimou o café no Paraná. Quando o governo resolveu pagar, financiar o plantio, aí ele fez um zoneamento. Um estudo para ver o zero viável. Exatamente. E esse financiamento foi feito para plantar em áreas favoráveis para o café. E desde que fosse implantado em condições técnico-agronômicas. Então, se você quer financiamento, eu te dou financiamento a juros baixos, a longo prazo. Mas você tem que seguir toda uma orientação técnica. Não é mais com aquela forma extrativa, que você fazia onde queria, como queria, do jeito que queria. Inclusive, o governo determinava a varietal que ele ia financiar, certo? Sim. Qual era? Normalmente, as variedades normais eram o Mundo Novo, era o Catuaí, o Bourbon. São as variedades que eram mais produtivas. São variedades desenvolvidas lá no IAC, no Instituto Agronômico de Campinas. Sim, o Agronômico de Campinas foi o pioneiro nas variedades de café. Por exemplo, a variedade Mundo Novo, ela surgiu no Agronômico. Surgiu uma planta numa cidade chamada Mundo Novo. Hoje, essa cidade chama-se Urupês. E o doutor Alcides de Carvalho, uma pessoa extraordinária da genética, ele desenvolveu esse Mundo Novo. E o Mundo Novo é uma planta altamente produtiva. Muito bem. E esse IBC, como ele comprava muito café, eu acredito que ele tinha muitos armazéns espalhados pelo Brasil, né? Sim, tinha muitos armazéns espalhados no Brasil e muitos desses armazéns ainda existem. Hoje? Existem ainda. Muitos foram vendidos ou foram alugados, mas ainda existem armazéns. O IBC hoje não existe mais, né? Eu queria falar sobre essa queda. Por que não existe mais? Porque não houve mais interesse em manter esse organismo. Foi na época do Collor que isso terminou. Sob o ponto de vista político, talvez estivesse correto, mas sob o ponto de vista técnico e científico, não. Porque o IBC tinha uma equipe técnica de assistência técnica de pesquisa excelente. E esse pessoal se espalhou. E o senhor chegou a trabalhar no IBC? Trabalhei por 18 anos no IBC. Nossa! Então se viu muita coisa desse instituto. Exatamente. Conheci praticamente todas as regiões cafeeiras do Brasil. Nós fizemos muito trabalho recomendando qualidade, preparando qualidade e formando classificadores de café também. Maravilha! E aí, então, o senhor estava lá... Quando surgiu a ferrugem do café no Brasil, eu estava lá. E aí? E aí, se tentaram criar barreiras de 100 quilômetros, que não podia passar nada e tal. Mas, infelizmente, a ferrugem se alastrou. Isso foi em 1970. Se alastrou pelo Brasil todo. O café, nosso principal produto de exportação, rendendo além de um terço do total das divisas outilhas. Mais de 2 bilhões de pés. No jogo do comércio internacional, o café é o nosso tronco. Uma verdadeira riqueza. De repente, a partir do início do ano de 1970, muitos milhares de cafeeiros mortos pela ferrugem. Uma das mais graves moléstias que atacam essa cultura, podendo destruí-la, se não for devidamente combatida. Quem trouxe a ferrugem para o Brasil? O homem, o avião, as águas, os animais, mas principalmente o vento, na opinião de um grande número de especialistas. O vento transatlântico, nas grandes alturas, teria feito chegar às costas baianas, em 1970, a poeira sutil, que, pousando sobre as folhas do cafeeiro, determina a doença vegetal, vinda da África, onde já destruíram milhões de pés de café. Depois de pronunciado pelas dunas de areia baianas, o vento portador da ferrugem fez a primeira vítima nas três Américas. Um modesto cafezal do quilômetro 4, na estrada de Poiri, Laje do Banco, município de Auremiano Leal. Agora, de parceria com as abelhas, as águas, os insetos, os animais e o próprio homem, o vento leva a ferrugem para o estado do Espírito Santo. Depois, para Minas. Em janeiro de 1971, a ferrugem faz o seu aparecimento no município paulista de Pedregulho, atacando a fazenda São Joaquim, um verdadeiro mordeiro no gênero. A produção cafeeira representava 70% da randa municipal local, e o produto beneficiado era conduzido diretamente para Santos, primeira etapa da exportação. Felizmente, a ferrugem não causou o mesmo desastre que aconteceu na África, porque na África, a ferrugem desimou a lavoura cafeeira de arábica. Você tem hoje, na África, a maior parte de café robusta. Os arábicas só são nas regiões mais altas, mais frias. Entendo. No Brasil, quando surgiu a ferrugem, os pesquisadores todos começaram a fazer estudo. Foi desespero, né? Pânico do lado. Foi um desespero, mas felizmente nós conseguimos suplantar essa batalha, conviver com a batalha. Uma das razões é que o doutor Alcides de Carvalho, muito antes de chegar a ferrugem no Brasil, já estudava ferrugem lá no centro de Oeiras, em Portugal. E, com isso, nós já levamos vantagem de cruzamentos, de variedades, de tratamentos, para controlar a ferrugem. Hoje, nós vivemos, podemos conviver com a ferrugem, evidentemente precisamos saber controlar. Muito bem. Então, esse é um outro personagem da cafeicultura que poucas pessoas falam ou mencionam nessa nova geração. O pessoal que está escutando, vamos fazer lição de casa e vamos pesquisar o doutor Alcides, hein? A broca também foi outro desespero. Eu não estava, eu não era nascido. Mas a broca surgiu em 1924, foi um corre-corre danado. Ah, eu achava que era na mesma época. Não, foi em 1924, foi um corre-corre danado. Se formou uma comissão para estudar o problema da broca. E, a partir daí, é que foi criado o Instituto Biológico. É aí que eu queria chegar. Em 1927, e este ano, o Instituto Biológico está completando 90 anos de vida. Parabéns! O Instituto Biológico foi criado aqui, praticamente no centro de São Paulo, Vila Mariana. Está há 10 minutos. Imagina, gente, um cafezal grande de quantos pés na época? É, plantamos um hectare de café. Mas eu só queria contar um detalhe. Quando o Instituto Biológico foi criado, na realidade, a sede dele era em vários lugares. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Ele só foi para a sede que tem hoje, em 1952, quando foi inaugurado o prédio pelo Fernando Costa. Então, foi aí que toda a sede do Instituto Biológico foi para lá. Perfeito. E ela nasceu também para estudar a broca, certo? Como é que foi? É, o Instituto Biológico é um instituto que cuida de pragas e doenças do reino animal e do reino vegetal. Então... Eu achava que era só cafezal. Não. Ela estuda doenças de todas as plantas e também da parte animal. Você pode, por exemplo, conhecer um apiário de abelha sem ferrão. Você pode conhecer um formigueiro. Olha! Você pode conhecer muita coisa no Instituto Biológico. Falando em cafezal, na década de 80, trabalhando no Instituto Biológico, eu cheguei para o diretor e falei, olha, eu acho que seria bom nós ocuparmos uma área que está vazia, plantando café. Certo. Ele concordou, eu arrumei as mudas gratuitamente da cooperativa de Garça, arrumei dois colegas para fazer a locação da área e plantamos o cafezal, metade de Mundo Novo e metade de Catuaí. Certo. Esse cafezal está aí. Até hoje. Até hoje. E todo ano se faz uma solenidade da colheita do café, em que o público tem oportunidade de conhecer de perto como é a colheita do café. Então, normalmente acontece quando esse evento? É mais ou menos no início da safra, que é maio, junho, depende, quando o fruto estiver maduro. Essa é a época que você vai colher o café. Eu já fui em várias edições, é gratuito, aberto ao público, então eu convido, fica de ouro então no ano que vem, que vai ter de novo, certo? Perfeitamente. A importância do cafezal nesse Instituto foi otimizar os estudos, certo? O senhor disse que alguns pesquisadores às vezes viajavam 200 quilômetros para colher uma folha e voltar para São Paulo estudar. É, porque o Instituto Biológico estudava a ferrugem para saber como é que podia controlar. Então, os pesquisadores às vezes viajavam 200, 300 quilômetros, porque a lavoura de café foi se afastando do centro da capital para pegar esse material. Ora, você plantando uma lavoura no próprio Instituto, você tinha material para trabalhar no próprio Instituto. Muito mais rápido. Além disso, você mudou o meio ambiente. Começaram a aparecer pássaros, aves. Começou a mudar a estrutura ambiental do local. É, porque para quem não sabe, o Instituto está a 10 minutos da Avenida Paulista, que é o cartão postal da cidade. Outra coisa é o seguinte, você tem visitas de estrangeiros querendo conhecer um pé de café, porque ele bebe café, mas ele nunca conhecia um pé de café. E a lavoura cafeeira foi se afastando do centro de São Paulo, como eu falei, e hoje, para você conhecer uma lavoura de café, você tem que viajar no mínimo 150 quilômetros. Ora, um turista às vezes não quer fazer essa viagem de 150 quilômetros. Às vezes não tem nem tempo, né? Não tem esse tempo. Então, o Instituto Biológico abre as portas para esses visitantes. Lógico que você faz uma visita marcada e, inclusive, recebe uma aula sobre o preparo do café. E essa aula é gratuita? É só marcar? Sim, perfeitamente, é gratuita. No site do COF, eu vou colocar link do Instituto Biológico para você agendar a sua visita. Obrigado. 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 Obrigado.